Com mais de 10 anos de trajetória artística, a cantora Cris Maciel gravou em 2011 o primeiro álbum da carreira, intitulado Sou Samba. Na capital federal, ela participa com frequência de projetos que valorizam a música brasileira. Você confere agora o samba de Cris Maciel. Quero mandar um recado que pra ser horrível não faço escoço. Eu não deixo o furo, não durmo no ponto, não mando sinal. Nos braços da poesia, o mal então se desfaz. O povo numa euforia com a bandeira da paz. Sou o samba e vou me arrumando com o sub-pante. Que tá na rua, no chão brasileiro, no grande terreiro eu sou popular. Sou o samba e ninguém vai tolher a minha alegria. Que canta de noite ou na boca do dia, eu quero respeito em primeiro lugar. Sou o samba e ninguém vai tolher a minha alegria. Que canta de noite ou na boca do dia, eu quero respeito em primeiro lugar. Cris Maciel, bem-vinda ao refrão. Obrigada. Apresenta a turma pra gente. Vamos, vamos começar pela cozinha. Aqui no surdo, no tantã, Ramon, Alvarenga. Congas, repique de mão, Juninho, Alvarenga. Aqui no pandeiro, André Silveira. Aí ali nas sete cordas nós temos a Milcar Paré. Cavaquinho, Pedro do Cavaco. E na flauta, Tanise Silva. Meninas, menina, bem-vindos ao refrão. Prazer tê-los aqui. Cris, você contou com uma participação especial de muita gente pra fazer esse CD, não foi? Isso, isso. Inclusive do Arlindo Cruz. Isso, isso. Como é que foi esse primeiro contato de vocês? Foi no Rio? Isso, foi no Rio. Como é que foi? Bem, quando a gente conseguiu, meu CD é FAQ, né? Então quando a gente conseguiu essa verba, o Pedro sugeriu que a gente chamasse o Rafael dos Anjos pra fazer os arranjos, fazer a produção musical. E aí ele sugeriu também que eu fosse até o Rio, garimpar algumas músicas. E nessa ocasião até ocorreu uma coisa meio chata, o Vídeo Brito faleceu. No velório choveu, o compositor, inclusive Arlindo Cruz, né? Então lá a gente garimpou muita música. Com o Fred Camacho, com o Roberto Serrão, com o Arlindo. A gente trouxe muita música pra Brasília também, que não entrou no repertório, mas que tá guardada ou que eu passei também pra outros cantores da cidade. Tem a música do Noel também, Noel Rosa. Tem, tem. Tem uma do Noel Rosa, que é domínio público agora, né? E a gente, como ela já tá no meu repertório tradicional mesmo, aí a gente fez essa. Como é que foi pra escolher a música? São duas músicas que entram nesse CD, do Arlindo Cruz. Do Arlindo, sim. Ah, aí eu trouxe, né? Vim pra Brasília, a gente sentou pra montar o repertório do disco. Escutar, a gente ouvia muito. Eu, Pedro, alguns músicos e o arranjador, Rafael dos Anjos. Até a gente, foi bem difícil escolher, não foi nada fácil. Imagina. Mas a gente pegou, a gente, aí o que que ele sugeriu? O Rafael falou assim, Cris, vamos montar um CD que seja a sua cara. Você tem que vir com um CD que tudo que tá aí, é assim, se você me conhece, se você conhece a minha trajetória musical e eu ouvo o CD, você sabe que isso daí tá tipo a minha cara, entendeu? Tem, tem música do, do Pedro com o pai dele, o Zusa, que é a música Promessa, que a gente, a gente, logo quando eu comecei a fazer, ser solo, né, abandonei o pagode, vim fazer minha carreira solo, que aí tinha o Amilca e o Pedro me acompanhando sempre ali, falei meninos, vamos pro Maranhão, porque eles, o pai dele é de lá e tal, e a gente tinha uma abertura legal pra fazer show lá, aí nós fomos pro Maranhão, a gente fez um bom sucesso lá, não foi, gente? Me conta essa história do Maranhão, foi uma temporada que você foi fazer? Isso. De uma temporada de shows, quanto tempo você ficou lá no Maranhão? A primeira vez que nós, porque a gente foi umas duas, três vezes, né, os meninos já voltaram lá pra gravar choro também, eu voltei lá pra fazer festa particular. E por que o Maranhão? Então, porque, assim, eu sempre tirava férias no final, tiro férias no final, no início do ano, e aí foi naquele ano que Cris Maciel começou a trabalhar, Cris Maciel solo e o grupo Regra 3, e aí eu não queria, tava bom pra caramba, eu não queria parar nem os meninos, aí eu falei, gente, eu vou viajar, mas eu preciso viajar, preciso tomar um banho demais jogar a zica fora. Eles não queriam parar a música? Ninguém queria parar. Eu falei, aí o primo dele trabalha na TV Mirante lá no São Luís, também é DJ, tem umas aberturas, vamos, aí Pedrinho, tem como a gente chegar aí? Pode vir, a gente meteu a mão no bolso, pegou o avião e foi embora. Chegou lá no primeiro dia, a gente fez televisão, fez um monte de coisas, a gente ficou bem conhecido. O pessoal gosta bastante do nosso trabalho lá, sempre pede, aí eu fiz, né, já por ter essa parceria, todos os meninos estão sempre tocando comigo e a música, quando o pai dele me mostrou, quando ele me mostrou, eu falei, caraca, eu vou gravar essa música um dia, porque na verdade essa música era pra Alcione. É, ele fez pensando em Alcione gravar, só que aí ele nunca entregou a música pra ela e ela falou, me dá aqui, que essa é minha. Mesma coisa aconteceu com a música do Wilson Bebel, ele falou assim, eu fiz aqui uma música pra Martinalha, falei, ah tá, tchau, Martinalha, é minha. É assim. Tadinha. Você se deu bem. Me dei bem, claro, com certeza. Deixa eu te perguntar, o público do Maranhão é diferente do público de Brasília? Você nota, notou isso? Ou não dá pra falar não, assim? Cara, não, não é. Cada um, né, a gente está em outro estado, culturas diferentes e tal, mas os nossos shows foram sempre muito lotados. No palco, lindos, maravilha, né, gente? Não foi? Sempre cheio, sempre animado. Lógico que as culturas são diferentes, mas a gente foi muito bem recebido lá, a gente sempre quer voltar lá. Cris, teve alguma música que fez mais sucesso lá? Ah, tinha, tinha algumas músicas, a gente tocava, naquela época eu explorava bastante o repertório da Alcione e toda vez que eu chegava lá e cantava alguma música da Alcione e era empocada. Vamos fazer gostoso veneno mesmo? Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto paz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Osai se abrindo, se despetalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca foi Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Maravilha, a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas na volta tem mais bate-papo e mais música de Cris Maciel É um minuto O refrão está de volta e hoje eu converso com a cantora brasiliense Cris Maciel Cris, você é brasiliense e seus pais são cariocas Isso Vem daí a tua influência do samba? Começou dentro de casa? Dentro de casa Na verdade eu tenho alguns tios, tinha né? Alguns tios músicos, né? Tocavam trombone de vara, trompete, essas coisas E tá no sangue Meu pai sempre foi boêmio também Gosta de um samba, de uma cachaça E aí, na minha casa sempre foi musical demais Sempre escutei de tudo, na verdade não só samba, de tudo De Billy Paul, Nat King Cole, a Diana Ross e aí você escuta também Rita Lee, você escuta Maria Bethânia, você escuta hoje em dia até sertanejo, que tipo não tinha antes, né? Que não é muito tradicional, assim, da nossa família E aqui em Brasília você participa de uma série de projetos Sim, já participei de bastante coisa Bastante coisa, o que você podia destacar pra gente? Tem as Meninas do Semente Isso Foi esse último agora Foi o último projeto, exatamente Do primeiro semestre desse ano Isso, já participei do projeto Sou Jobim, no ano dos 50 anos da Bossa Nova Já participei do projeto Nós Negras Já participei do projeto Labaredas também, que foi com uma galera maneira, que tá aí fazendo até um samba novo Como é que acontecem essas parcerias? É um pessoal sempre o mesmo grupinho ou não? Ah, depende do tema, depende do mote, depende do que é abordado Por exemplo, as Meninas do Semente, o pessoal do Semente da Vila, que é um samba que acontece uma vez por mês aqui na capital Mandar um abraço pra essa galera, pra Ellen, pro Joabim Eles convidaram a gente pra fazer a edição do Dia Internacional da Mulher, né? Chegou Mimina, Miriam Marques E aí, o que a gente pode fazer de especial? Aí a gente conversou, vamos fazer uma gig, né? Montar uma banda só com mulheres Tem mulher tocando na cidade Tem 4x4, tem Saia Bamba Tem uma infinidade de cantoras e instrumentistas Vamos lá, vamos Aí a gente chamou a Helena Pinheiro Fez Cavaco, Tanise Silva Na flauta Aí a Miriam, além do trombone, que é o instrumento que ela estuda Ela tocou violão Aí a gente colocou a Cristiane Chinchila, Pandeiro, e a Ara Varenga no Tantã E a Carol Santos no Surdo Eu tava cantando e fazendo repique E Tereza cantando também, fazendo repique A Helena Pinheiro, que tava fazendo Cavaco, também cantou E a Miriam também cantou E aí a gente fez a edição do Dia Internacional da Mulher, no Semente da Vila, de março E recentemente, agora, no início de maio, nós fizemos Clube do Choro Também foi bem legal E esse projeto vai continuar? Esperamos que sim, né? Mais um anuzinho fazendo e tal É sempre bom Vamos voltar a falar do teu CD Vamos lá Como é que anda a divulgação? Estamos trabalhando ele bastante Jogando nas rádios, levando pros outros estados Trabalhando pra botar ele chegar, chegando com força, né? Quando ele chegar no mercado lá onde eu quero atingir Quero ir cantar na Europa Agora botei na cabeça, viu? Eu quero cantar Tem que ter uma meta É, sou com a meta agora é a Europa Não quero mais saber Aqui no Brasil a gente só trabalha Europa a gente ganha dinheiro, né gente? Vamos todos O teu CD, ele é só de samba, mas ele é bem variado Assim, tem várias vertentes, não é isso? Sim, sim Tem samba rock, tem partido Tem um sambazinho mais cadenciado Tem aquela coisa mais poética Tem de tudo Vai de cada compositor, né? Tem a composição tua Tem, tem a flor do meu jardim Minha, do Jorge Guterres, irmão de Pedro E do Vinícius Oliveira, né? Que é do Adora Roda Muito linda a minha música Ficou uma gafieira Legal Você gosta de compor? Ou não é muito a tua praia? Você prefere mesmo cantar, interpretar? Eu estudo mais a interpretação Mas eu gostei, assim Isso daí foi um... É uma história muito engraçada, essa música Certa vez, um desses projetos da vida Os meninos tinham... Não me lembro, não me recordo o nome daquele grupo Eles tinham um projeto de homenagear um compositor da cidade Tipo um evento, né? Mensal E dessa vez o homenageado era justamente o pai dele O Zusa E Zusa é maranhense Zusa, quando ele conversa com você Se tu quiseres Dartiei Tal coisa Ele fala assim o tempo todo Então eu cheguei em casa com aquilo muito martelado na minha cabeça Aí eu falei Eu vou escrever uma música Do nada me deu Aí eu comecei Com que direito me condenas A solidão Eu fiz de tudo pra ganhar E aí eu terminei a música Eu nem sabia, não tinha nem noção Fiz letra, fiz melodia Aí liguei pra eles Falei Cara, fiz uma música Então cai aqui Vamos ver como é que ficou isso aí Aí o Jorge foi lá Deu mais uma mexida Passou-se um tempo Eu mostrei ao Vinicinhos E ele também já botou lá o dedinho dele E aí naquele processo de seleção de música do CD Eu mostrei ao Rafael E ele falou Não, isso aí vai dar pra fazer um negócio muito gostoso Aí saiu a gafieira Mostra pra gente um trechinho Vamos lá Duvido que encontraste em tua vida Um alguém que te ame tanto assim Cultivo esse amor sem despedida És uma flor que pertence ao meu jardim Ora e peço a Deus a tua vinda E que prometas nunca mais fugir de mim Ora e peço a Deus a tua vinda E que prometas nunca mais fugir de mim Fico até emocionada quando eu canto essa música Cris, quais são os planos pra esse ano? Então, esse ano trabalhar bastante o disco, né? E procurando, né? Achar os meios de chegar na Europa Quero, vou pra Europa Vou pra Europa Vou divulgar nossa música Claro Música popular brasileira na Europa Com certeza Muito samba na veia E é isso aí Trabalho, trabalho, trabalho sempre Legal Você quer deixar contato? E-mail, telefone? Claro, claro O e-mail é Cris Maciel Com K Sempre com K, né? Cris Maciel Com K Cris Maciel E o telefone pra contato é 9151-9655 E 9253-9932 9151-9655 9253-9932 Faço festa de casamento Velório, aniversário, churrasco O que você quiser Vamos fazer uma serenata? Vamos fazer uma serenata O que vocês quiserem Tá ótimo Cris Maciel Obrigada pela presença aqui no refrão Eu que agradeço Meninos, obrigada E sucesso na carreira de vocês Obrigada O refrão vai pra mais um intervalo Na volta tem o quadro Pauta Musical A sociolinguista Sibeli Brandão Analisa a canção Linguagem do Morro Composição de Padeirinho E Ferreira Santos A gente volta já Música 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 O refrão está de volta E é hora da nossa Pauta Musical Hoje você confere a canção Linguagem do Morro Composição de Padeirinho E Ferreira Santos A interpretação é de Cris Maciel Tudo lá no Morro é diferente Daquela gente Não se pode providar Começando pelo samba quente Que até um inocente Sabe o que é samba Outro fato muito importante E também interessante É a linguagem de lá Baile lá no Morro É pandango Nome de carro é carango Discussão Pá, pá, pá Briga de uns e outros Dizem que é burburim Belório no Morro É curupim Lá no Morro Chamam de vacilação Grupo do cachorro Em dinheiro é um pão Papagaio é rádio Grimpa é mulher Nome de otário É Zé Mané Papagaio é rádio Grimpa é mulher Nome de otário É Zé Mané Nome de otário É Zé Mané Pra conversar sobre essa canção Que você acabou de ouvir Eu recebo a sociolinguista Da Universidade de Brasília Sibeli Brandão Professora, é um prazer Tê-la aqui hoje com a gente Obrigada O morro é um tema Muito recorrente Nas composições de samba Vamos começar falando Da origem da palavra favela Vem da guerra de canudos Não é isso? Isso Na verdade, favela Tem origem numa planta Que existia no Arraial dos Canudos Então esta planta Cobria toda essa região E havia lá um morro Chamado Morro da Favela Exatamente em função da planta Que era muito espessa na região Alguns soldados cariocas Atuaram na guerra E de volta ao Rio de Janeiro Foi concedido pra eles Habitações improvisadas Sem muita infraestrutura Junto ao morro Daí uma analogia Com a favela Que eles conheceram Na guerra dos canudos E passaram a chamar Então favelas Essas habitações Junto ao morro No Rio de Janeiro Os habitantes das favelas Têm uma linguagem Realmente muito característica Muitos outros grupos De origens sociais diferentes Às vezes até nem entendem O que eles estão falando direito Como é que surgiu Essa nova linguagem Dentro do morro? Essa linguagem Ela se constitui Como uma forma de identidade Para uma comunidade específica Ela passa a refletir valores Atitudes A visão de mundo Dessa comunidade E eles começaram A utilizar termos Na sua grande maioria Gírias E oriundas De comunidades negras E também Alguns regionalismos Então a linguagem Reflete esse molejo Essa astuta Do carioca Do malandro carioca Que o Chico Buarque Se referia O bom vivão Então ela tem A sua constituição Através do expressivo Através Muito ligada Aos ritmos De samba Ela reflete Toda essa Essa ginga Do carioca Na sua avaliação O samba É uma maneira Também De valorizar Essa cultura Que é tão Muitas vezes Deixada de lado Vista com preconceito Seria uma maneira De resgatar Mesmo Essa identidade? Sim O samba Está em perfeita Sintonia Com aquilo Que a letra Chama de Linguagem do morro Porque ela Reflete esse ritmo Essa expressividade Essa valorização Do popular Isso está presente Na linguagem Do morro Então Eu acho Que passa Por esse processo De valorização De resgate Da cultura popular Em contraste Com uma cultura Das elites Letradas Agora é interessante Perceber Que essa linguagem Desceu o morro E chegou até Algumas Alguns grupos Sociais Específicos Essas pessoas Ficam estigmatizadas Quando elas Utilizam Essa linguagem Do morro Ou na sua visão Não Seria uma maneira Mesmo de valorizar Esse linguajar A sociedade A sociedade Em geral Discrimina Tudo que é Diferente De uma cultura De tradição Gramatical De uma cultura Que é Cultivada Pelas elites Mas Há um movimento De legitimação Eu como sociolinguista Tenho interesse Na valorização E na legitimação De todos os falares Populares Mas não sou eu Acho que os jovens Hoje em dia Principalmente Estão se apropriando De elementos Dessa cultura Principalmente Na linguagem Revisitando Marcas Dessa linguagem No uso cotidiano Que eles fazem Embora não pertençam Aquela comunidade Mas essa é uma forma De resgatar Uma expressividade Um falar mais expressivo Se diferenciar Dentro de um grupo É incorporar Marcas Dessa linguagem popular Para Se destacar Dentro do grupo Ao qual eles fazem parte O morro De uns tempos para cá Se tornou um ponto turístico Inclusive Estrangeiros Que vêm para o Brasil E querem visitar Tem esse lado exótico A que a senhora Atribui essa mudança De percepção Fora do Brasil E até aqui dentro Mesmo Do nosso país Inicialmente Nós vimos Um certo interesse Por aquilo que é diferente Pelo exótico Então os turistas Estão em busca De conhecer um mundo Que é muito distante Da realidade deles Mas isso acaba Por Divulgar E valorizar De uma certa forma A cultura Que está no morro E por consequência A linguagem Que é utilizada No morro Porque Na medida em que A mídia Divulga Essas visitas Regulares Até de celebridades Com gravações No morro As pessoas Despertam Curiosidade Para saber Como é que se organiza Essa sociedade lá Como é que eles falam Como é que eles Interagem uns com os outros Como é que se comunicam Então Essa descoberta De como se dá Essa forma De organização social Entre os habitantes Do morro Ela passa também Por essa invasão Vamos dizer assim De turistas Essa curiosidade Dos turistas Que acaba despertando Nos outros grupos sociais A curiosidade Também de saber O que acontece lá Como é que eles vivem Então obrigada Pela presença No nosso programa De nada O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este E outros programas Pela internet É só acessar Youtube.com Barra programa refrão Ou então Envie uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só mandar um e-mail Para refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente volta a se encontrar E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Vai tanta gente De Rosário e Catu Pedreiras, Cururupu Guimarães e Axixá Uns vão de barco Outros vão de caminhão Pra assistir a procissão Do Senhor São José de Ipamar Eu vou voltar Disse que vou Eu vou voltar Pode ser a fé Eu vou fazer uma romaria Em louvo a São José Eu vou voltar Disse que vou Eu vou voltar Pode ser a fé Eu vou fazer uma romaria Em louvo a São José Eu vou voltar Disse que vou Eu vou voltar Pode ser a fé Eu vou fazer uma romaria Em louvo a São José Eu vou voltar Disse que vou Eu vou voltar Eu vou fazer uma romaria Em louvo a São José A CIDADE NO BRASIL